Maestro, além do galo, você vai estar por onde? Ah, então, a gente vai estar no Dia do Frevo, na sexta-feira, no Marcos Ebsen. A gente tem um show especialista em homenagem ao aniversário, que é o nosso dia do Frevo, dia 9. E a gente vai também receber o Tony Garrido, Chico César e o Médio lá no Jupal. Depois a gente vai sair por aí, né, vencer os... Vitórias. A gente vai dar um rolê geral do sertão ao litoral. Animados e fechejando o Carnaval. Bom Carnaval amanhã.